Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou contando para vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Dick, eu sou fundador da FuelTech Eu moro aqui nos Estados Unidos faz 5 anos, já venho contando várias histórias para vocês E vocês provavelmente estão nesse canal porque vocês viram essa Ferrari sendo resgatada, sendo restaurada, preparada, modificada E desculpem os puristas, mas ela não podia ficar original Mas se vocês não acompanharam a saga dessa Ferrari desde o início, antes de assistir esse vídeo volta lá para o primeiro vídeo que eu fiz dela Início de janeiro e assiste toda a saga para saber aonde a gente chegou hoje e por que hoje esse vídeo é tão importante É o seguinte, vocês viram que a Ferrari estava meio sumida nesses últimos meses, nesses últimos vídeos Não é porque eu não estava dando atenção para ela, mas é porque tinha uma coisa nela Um problema nela que eu não estava seguro que a gente tinha resolvido E esse problema era muito grave e poderia inclusive ter danificado o motor E eu vim há muito tempo tentando achar isso aí e hoje eu vou contar e vocês vão acompanhar nesse episódio Todo o processo para a gente identificar e entender o que estava acontecendo, o problema E vocês já viram o spoiler, a gente resolveu o problema Mas ele era realmente algo que a gente não esperava, a gente fez um monte de coisa E no final era uma outra coisa totalmente diferente E não só isso, esse é um episódio muito importante porque a gente vai procurar acertar cada detalhe desse carro Porque eu queria exatamente fazer um burnout, fazer uma largada, two-step Fazer tudo o que eu queria, digamos assim, para testar de verdade esse motor Depois que ele saiu do dinamom Vocês viram no episódio que ela fez 777 cavalos na roda Que é mais de 900 cavalos no motor, com 1,1 kg de pressão E depois disso eu fiquei literalmente tentando achar esse problema de diversas maneiras E hoje eu vou resumir isso para vocês Então quem está assistindo aí, pega o chimarrão, pipoca Se for de noite, aquela cervejinha, churrasquinho, junta os amigos, bota na TV Espero que vocês curtam, porque hoje essa aqui vai se apresentar Valeu Hoje nós vamos começar com um problema que estava me incomodando muito na Ferrari Apesar de eu não estar comentando nos vídeos Mas toda vez que eu estava andando com ela, mais tempo A pressão de óleo baixava e começava a baixar e baixar e baixar A um nível que eu começava a ficar preocupado E aí, só que ao mesmo tempo eu já andei mais de mil milhas com o carro E nunca tinha, obviamente, dado problema nem nada Só que agora começou o verão, aqui nos Estados Unidos Eu comecei a ficar mais encucado com esse negócio Porque agora ficou quente, assim, andava uns 15 minutos A pressão de óleo, por exemplo, baixava para 2 bar Até às vezes abaixo de 2 bar E aí quando eu estava andando, digamos assim Quando ligava frio, a pressão de óleo ligava lá 6 bar, por exemplo E aí ela ia esquentando, 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 esquentando Baixava de 6, 5, 4, 3, 2, 1 bar Desculpa, 1 bar não, mas 2 bar E aí no manual da Ferrari dizia que tem que ter 5 bar e meio de alto Eu disse, cara, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada E a gente já tinha olhado E aí, se vocês viram os episódios, acho que do dinamômetro Eu deixava esfriar E botava, deixava esfriar o óleo frio E aí a pressão ficava alta Bom, aí outra vez o Felipe estava aqui E a gente, até nem sei se eu botei em um episódio isso aí, né? Eu acho que sim, né? A gente botou, ó, Felipe e Andrés, né? Aqui ajudando E a gente botou, a gente começou a mexer na válvula de alívio da bomba, né? Isso, a gente calçou a mola para dar mais pressão, né? Calçamos a mola para dar mais pressão Pensando, cara, vamos ver se não é essa válvula de alívio E na época a gente até achou que tinha dado alguma diferença Mas quando esquentou mesmo, não subiu a pressão E aí a gente começou, pega o diagrama ali da bomba, ó E aí a gente pensou, cara, tem alguma coisa estranha nesse carro E essa pressão de óleo está errada Então temos que descobrir isso aí E aí, falamos essa semana aqui, ó Fernandinho E aí, galera? Beleza Falamos essa semana aqui, cara, vamos tirar o cárter fora Porque a gente estava fazendo uns outros negócios aqui Vamos olhar as bronzinas, pelo menos Porque se essa merda jogar a biela para fora Vai ser mais cara a brincadeira, né? E aí a gente começou a analisar Tipo, tem o diagrama da bomba aqui O diagrama de todo o negócio, né? E a gente começou a ver o que poderia estar de errado, né? Aí, tirando o cárter fora aqui, ó O cárter está aqui Tirando o cárter fora Vocês vão ver que a bomba tem dois Pega ali o pescador A bomba tem dois pescadores de óleo Que sugam o óleo Aqui, ó Isso aqui fica tipo Aqui assim, ó Tem dois pescadores de óleo Ele é um cárter seco, né? Então a bomba de óleo tem dois estágios Que suga o óleo aqui E joga para um tanque de óleo Então se a gente olhar a bomba aqui, ó Aquilo ali, ó Está ligado aqui, ó Então esses dois estágios sugam aqui E jogam por essa parte aqui Que vai no bloco E vai para o reservatório de óleo Que é esse tanque aqui, ó Então aqui tem um tanque de óleo Então, na verdade, o motor A bomba de óleo suga o óleo E joga para o tanque de óleo E aí aqui tem uma mangueira, ó Que vem do tanque de óleo Entra no cárter, ó Essa mangueira entra no cárter por esse lado aqui, ó Que é o sugador da bomba E aí ele está conectado aqui E vem Está conectado aqui e vem para o estágio Da bomba mesmo Então a bomba de óleo do carro É esse pedaço aqui, ó E aí tem um o-ring aqui A gente olhou os o-ringos, todos eles bonitos, sabe? Não tinha nenhum o-ring machucado Nada, porque podia ser, de repente, um o-ring rasgado E aí puxando o ar junto E aí aqui ele pressuriza E aí vai para o sistema de óleo do motor, né? Antes de tirar o cárter a gente já tinha feito várias coisas Por exemplo, tinha um dia que a gente pensou Cara, a turbina de repente está roubando o óleo do sistema Vamos tampar o óleo da turbina Aí a gente deixou o motor na lenta, quente Tiramos a mangueira de óleo da turbina E tampamos ela, botamos um plugue E não mexeu nada a pressão de óleo Tá, não é isso Aí o sensor de pressão de óleo do carro original Troquei um, botei um novo Não mudou nada Mas já tinha um PS10 também Um PS150 da FuelTech Lendo na FuelTech e batem os dois E aí no logger, ó Vou mostrar para vocês um logger típico do carro aqui, ó Vamos ver se dá para ver, ó Aqui, ó RPM do motor e tal TPS, pressão de turbo Só para mostrar onde é que eu estou andando, ó E aqui a pressão de óleo, ó Então, por exemplo, aqui na lenta, ó 976 RPM, ele estava com 2,5 bar, ó Só que está vendo que a linha está bem lisinha, assim, ó A linha não tem nenhum tipo de oscilação E aí sobe o giro um pouco E aí quando passa aqui, por exemplo, dos 2000 RPM Ele começa a ficar cheio de ruído Na pressão de óleo, ó Esse ruído na pressão de óleo É cavitar Ou seja, está de alguma maneira Tem alguma coisa restringindo Ou pegando ar Ou faltando óleo Ou seja, a bomba está comprimindo ar junto De alguma maneira, tá? Ela não está conseguindo fazer a pressão de óleo um filme certo E isso aqui indicava um problema, sabe? Então, na verdade, quando a gente viu no Logra Esse tipo de comportamento Eu já comecei a saber que tinha alguma coisa errada Só que, de novo, era... Aí a gente começou, além disso, aquela vez A gente foi lá e trocou o óleo, né? Então a gente pegou um óleo Tem até aqui alguns sobrando, ó Outra vez a gente foi lá e pegou um óleo aqui, ó Que é o Motul 300V Que é o 2060, que é um dos melhores óleos Eu acho que talvez é o melhor óleo que dá para colocar Ou pelo menos conhecido em carros de circuito Tudo para melhorar a lubrificação E aí a gente colocou um óleo 2060, que é o mais grosso possível E não mudou a pressão de óleo Nada, né? E aí eu comecei a ficar mais preocupado Tanto que esses últimos... Quando saía com o carro frio E vamos dizer que andava 20 minutos O carro esquentava e a pressão de óleo baixava Aí, meu, aí tinha que só se arrastar de 1.000 a 2.000 RPM Para não andar E estava essa correria, nós mexendo no Corvette Mexendo no Corvette Mexendo no Corvette E acabou não pegando para resolver E agora a gente diz Cara, vamos ter que achar esse negócio E até eu não estava... Vou pedir desculpa para vocês Porque eu não filmei Quando a gente tirou o cárter E começou a ver as coisas Porque na verdade eu estava sem a minha câmera Eu fui para o Brasil E deixei a minha câmera no Brasil E eu não tinha conseguido comprar uma nova Então agora que eu peguei a outra aqui Mas eu documentei com o celular Quando a gente descobriu o problema Mas ainda deixa eu fazer um suspense aqui Deixa eu mostrar o que mais a gente fez E aí começamos a conversar Com os caras da Ferrari Da concessionária da Ferrari Que é super gente boa O cara começou a mandar diagrama Vamos mandar outras coisas E aí a gente... Cara, vamos tirar a bomba de óleo fora Talvez a bomba está arranhada, né? Então a gente pegou a bomba de óleo Desmontou ela, chegou todas as engrenagens Todas as folgas Tudo estava dentro Sim, a gente ainda pegou... Cara, o manual da Ferrari é impressionante, né? Sim, é perfeito A gente pegou um manual da Ferrari Que tem assim, olha... 700 páginas Que diz todas as folgas De todas as coisas Torque, o parafuso Como é que é Então a gente mediu as engrenagens Não tinha nenhuma marca de arranhado Não tinha nada na bomba Bomba bonita, sabe? Não tinha marca de vazar nada Tudo certinho Aí a gente falava Cara, vamos tirar as bronzinas, né? Vamos começar a olhar os mancal, né? E aí quando a gente tirou o cárter fora A gente começou a olhar Cara, vamos tirar primeiro esse mancal aqui, né? Aí tiramos o último mancal Que tem um mancal de encosto Para ver se tinha alguma coisa estragada já E todas as bronzinas bonitas, né? Tudo novo Tudo novo, né? É bonito Então tiramos todos os mancais Um a um aqui Olhamos a folga deles Olhamos... Não chegou a tirar de folga deles Dos mancal, né? Só das bielas A gente mediu A mediu também Mostra isso Que eu não conhecia, olha Por mais simples que pareça Tem um monte de gente que não conhece também, olha Isso aqui Explica o que é isso aí Isso aqui eles chamam de plastigate Nada mais é que tipo um fio de nylon Fica dentro desse papel aqui, olha Eu vou abrir Corta aí Aí tu corta um pedaço Onde está a marcação Ele te mostra em milímetros em polegada E a gente abre aqui Porque na verdade assim Não é a melhor ferramenta para medir folga Mas no carro é a única opção, né? É a única opção E aí tem esse fiozinho aqui, olha Então a gente tira uma capa de mancal Uma capa de biela E coloca em cima da bronzina E a gente torqueia de volta a capa Um torque especificado E vai esmagar isso aqui E quando esmagar ela vai achatar E quando achatar a gente vai descobrir o quanto que foi Sim, ela achata e fica tipo esmagado No mancal do Berberkin, né? Exato Aí a gente vem aqui e compara o quanto que ela esmagou E ele vai dar a indicação da folga É, as escalas a gente coloca aqui E é bem perto de quanto coloca o comparador É muito parecido, sabe? Então é um teste que dá para compreender E a gente queria só ver se não tinha uma bronzina errada Alguma coisa assim, né? Porque na verdade daqui a pouco os caras botaram uma bronzina errada Tinha uma bronzina de 0,25 e o motor era standard, né? Lembra que a gente achou até o parafuso É, essa história agora ficou estranha, né? Aí estava desmontando o carro Aí eles fomos olhar um parafuso Olha aqui, vocês conseguem ver a diferença Desses dois parafusos aqui Esse é o original, olha Qual que é o original? Esse aqui que está trabalhando o original do carro Esse aqui que eles colocaram depois Olha só Uma das oito bielas tinha um parafuso diferente à cabeça E aí a gente, cara, que loucura é essa? Vamos tirar E esse parafuso aqui, olha Ele é diferente Ele foi torneado, né? Torneado no esmeril, parece que ele não tem acabamento aqui, olha Sim Então, olha só o que os caras fizeram E aí agora que eu quero ver a teoria de vocês Por que que essa Ferrari estava com um parafuso Diferente, adaptado, enjambrado no motor De biela Sendo que a biela parece ser original, né? É, original A biela é original, então E não tem marca de ter azulado A bronzina estava com a folga certa, né? A bronzina parece ser, era igual às outras, né? Digamos assim Então, por exemplo, será que fundiu uma bronzina E os caras trocaram e quando for trocar perderam o parafuso? Ou só de curiosidade Ou esse defeito é velho já E já tentaram fazer isso e... Talvez os caras perderam o parafuso, não tentaram Mas assim, o fato é o seguinte Não foi a fábrica Porque se a fábrica fosse perder um parafuso Eles iam pegar um parafuso no estoque e montar um parafuso original Não, não iam ter um trabalho de tornear um parafuso enjambrado, né? E aí, só que é o seguinte Essa biela, esse pistão aqui Vocês se lembram quando eu comprei a Ferrari Eu comprei essa biela, esse pistão original de um ferro velho Só porque eu queria ver como é que era fisicamente isso E aí o que a gente fez agora? Pegou um parafuso dessa biela e montou agora todos os parafusos original E aí medimos a folga, né? E aí a gente mediu as folgas tudo E todas as folgas, inclusive dessa biela Até a primeira coisa que eu pensei Cara, essa biela aí tem alguma merda De repente está 0,25 e os caras botaram a bronzina errada E não, na verdade a bronzina estava a folga certa, né? Tudo com 0,60, né? Todas as bronzinas, as bielas estavam com 0,060mm de folga Que é uma folga tradicional Inclusive a própria Ferrari indica que a folga padrão disso aqui é de 0,60mm a 0,90mm de milímetro Então está no mínimo de folga, né? Porque o motor na verdade tem 25 mil milhas, né? 40 mil quilômetros esse motor A verdade é que essa biela foi a nossa primeira esperança, né? É, aí a gente pensou, cara, essa biela está com a bronzina errada, vamos tirar ela Aí quando a gente viu, puta merda, não é... Está perfeito Está perfeito, aí continuamos trabalhando Aí começamos a olhar, então todos os bancários estavam certos Começamos isso aqui, aí pegamos, botamos pressão de ar aqui assim Para ver, sei lá, se não tinha alguma coisa estranha Mas nada, nada muito gozado E aí a gente começou, cara, vamos ver o tanque Como é que é o tanque de óleo, né? E aí o tanque, ele conecta Aqui, olha, ele suga o óleo daqui Tem tipo um pré-filtro ali dentro E vai para a bomba, é uma mangueira, né? E... A gente até tirou, ele tem um termostato no tanque, olha Que tem passagem de água Para resfriar o óleo em certa temperatura E a gente achou que podia estar trancado e fechado E o óleo podia estar aquecendo Sim, porque na verdade aí o óleo circula A água, a água resfria o óleo pelo tanque, né? Tem tipo alguma radiadora ali É o mesmo sistema do radiador de caixa automático, por exemplo Que compartilha com o radiador do carro, né? A água circula para ajudar a resfriar, né? Sim Nesse princípio Não, aí a gente descobriu, aí começamos a ver que Será que essa ventoinha está ligando? Mas ele tem dois radiadores de água Tem um radiador de água aqui Que é ligado ao tanque de óleo E tem um radiador de água nesse lado E a gente foi descobrir que na verdade o radiador de água desse lado Nem está ligando, só liga com o ar-condicionado Só que o carro na verdade nunca passa nem de 90 graus Andando mesmo calor Então não é, a água não está sobreaquecendo nem nada E aí a gente começou Cara, então o que mais pode ser? Aí o cara da concessionária da Ferrari disse Olha, tira a tampa de válvula Porque tem dois Tem oito tampões, assim Quatro em cabeçote Que é na ponta do comando Que ele falou que é no AP de seis válvulas tem isso, né? Sim, é Tem uma válvula na frente Mas não é tampa de acesso É uma válvula mesmo É uma válvula Nesse caso é só acesso, né? É, aí a gente começou a ver Não, tem uma tampa Tem um tampãozinho Que pode, de repente Ele falou O cara da concessionária da Ferrari Ele falou Olha, tem Às vezes ele escapa Porque aí daqui a repente A gente ia ter um vazamento de óleo grande A bomba não ia dar conta E quando esquenta ia fazer isso Só que ainda não explicava Por que que ia cavitar A gente já tava pensando Puta, vamos fechar o cárter aqui então E vamos começar a tirar A tampa de válvula, né? Só que pra tirar a tampa de válvula A gente ficou na dúvida Se não precisar tirar o motor fora Aí começamos a montar as coisas E aí tiramos a mangueira A mangueira que vai daqui Da bomba até o tanque Tiramos a capa dela por fora Tudo bonito, assim, né? Aí a gente Diz, cara Tá bonita a bomba A mangueira, né? É só uma mangueira Não tem muito o que fazer Aí trouxe essa ferramenta aqui Que é um... Quer ver, ó Pega a amostra ali Alguma coisa Essa ferramenta que ela mostra É uma câmera, né? Tá travado Tá fechado, assim Colou por dentro A mola trampou Olha a passagem de óleo Como é pequena E isso aqui provavelmente Quando esquenta Pode dilatar E fecha mais ainda Fecha mais ainda E mais coisas aqui também Aí, ó Você vê, esse equipamento Que eu comprei por um impulso Nunca achei que ia se pagar Na vida Se pagou hoje E aí descobrimos Não, aí O seguinte Eu não tava aqui Eu tava mexendo no C8 Eles chegaram felizes da vida Aqui, ó Achamos o problema Da mangueira E aí a cara A mangueira Simplesmente Vocês viram Entupida E ela colapsou dentro, né? E tu tinha falado mesmo Isso aí, né? É, uma vez eu peguei problema Estava com problema De pressão de combustível Num carro E eu não sabia mais O que olhar A mangueira igual Essa aí A N Braided Por fora De inox E até eu descobri Que a borracha Dentro da malha Tinha fechado Meu Deus E eu lembrei desse caso, né? É E aí E na verdade Faz sentido Então o que acontece A mangueira De sucção Da bomba de óleo Ela começou Quando ela esquentava Ela literalmente Fechava por dentro E aí restringiu A pressão de óleo E aí é uma bomba cavita E na verdade Assim, não é que vem ar Mas é que ela chega O óleo Quando cavita Ele como se fosse Ferver o óleo Assim Ele começa literalmente Borbulhar Como se fosse microferver Porque ele descomprime demais Ali naquela região E aí o óleo Ficava com aquela cavitação E aí Fomos procurar Essa mangueira Uma mangueira simples Só que é uma 20 AN Dessa captação Aí a Proline Não tem Aí ligamos para outro lugar Não tem Na concessionária Era 1.300 dólares Mas a própria Ferrari Não fabrica mais Aí disse Cara, vamos num lugar de hidráulico Porque isso aqui é uma mangueira De sucção de hidráulico E aí agora A gente está esperando A mangueira de hidráulico Ficar pronta Vamos botar E não confirmamos o problema Mas eu já tenho 200% de certeza Que vai resolver Então agora finalmente Agora finalmente Conseguimos resolver Talvez o último problema Ou não digo A última inculcação Que a gente tinha Com esse carro Talvez a coisa mais grave Que tinha De toda a preparação Que estava Sempre com uma pulga Atrás da orelha Que a gente não tinha Conseguindo resolver Então aguarda agora As próximas cenas Que eu acho que agora A gente vai conseguir Se divertir Um bônus presente Depois disso Então tá Vamos montar agora A bomba A gente botou um sensor De temperatura de óleo Igual aqui no cárter Porque a gente estava Pensando como é que monitorar Isso é melhor A gente vai também Ajustar um pouquinho A questão Do trambulador Deixar o trambulador Bem adequado Esses dias A gente ajusta Eu nem botei no vídeo Aqui também Mas o Fernandinho Achou Porque não tinha freio de mão O carro Na verdade A Brembo Mandou o kit de freio Com 7,5 polegadas De tambor E tinha que ser 7 polegadas Aí eles tiveram Que mandar um tambor novo A gente trocou isso aí Então detalhezinhos Aos poucos Vamos ajustando tudo Vamos montar aí Show de bola Agora o momento da verdade Aqui ó Atenção Apertou todas as bielas Não? Apertado Tem certeza? Aham Estou gravando aí O cara registrou Quem nunca ouviu falar aquela história Dois caras trabalhando no carro Um deixa para o outro Apertar os parafusos da biela E ninguém aperta Botamos agora um óleo Aqui ó Botei um óleo diferente Que é esse Valvoline VR1 Que é 20,50 Mas ele tem esse negócio De high zinc Que é bastante zinco Todo mundo que tem motor de corrida Fala que esse negócio de zinco É muito bom Para a lubrificação Desses motores Vamos dar uma giradinha nele Para ver se tem pressão de óleo Uma maneira boa de girar o motor sem pegar É vindo no teste de compressão Então aqui ele não dá nem faísca Nem ignição Ele só vai girar agora E aí gira Vamos ver se tem pressão Olha Está mexendo o reloginho ali um pouquinho Já deu pressão de óleo aqui Solta aí o câmbio Será que vai pegar? Vamos ver se tem pressão de óleo Olha Tem pressão de óleo Vamos desligar isso aqui Deixa eu desligar isso aqui Os termobar em cada cilindro, olha, 600 graus, 600 graus, 500 graus Olha, virado o ponteiro aqui Vou deixar esquentar um pouquinho Aqui melecou tudo, né? Mas quando tirou a válvula de lenta, a válvula de termostática, né? Sim, quando tirou ela caiu um pouco Ali o óleo, olha, dá pra ver Tem que dar 5,5 kg com ele quente depois de alta Tem que ficar agora? Tem que ficar mais fácil É Ah, zerou com certeza Vou deixar ele esquentar um pouquinho assim, só pra... Ah, vamos ver a alavanca, quer ver? Sim Deve tirar o trambulador Levanta no ar ele um pouquinho Tá Pera, tá entrando todas E a ré Tá Acho que tá certinho É, eu coloquei no mesmo ponto que tava E dei um ajustezinho pra segunda Lembra que a segunda ficou? É, a segunda era ruim Eu trouxe um pouco mais pro canto Cara, acho que tá bom É Acho que tá bom É, depois a gente dá uma andada pra ver É Eu trouxe um pouquinho só mais Mas tá marcada, se qualquer coisa eu volto pro original Então Ciência. Estava mais Um prazer Um installation Estamos confiantes, acho que funciona a pressão de óleo, ela está bem paradinha Quanto tempo mais ou menos? Tem que andar uns 15 minutos para ver mesmo Vamos deixar esquentar mais um pouco porque a gente olha o nível, diz ele que tem que desligar entre o mínimo e o máximo é 2 litros Então na verdade quando desligar, quando desligar, logo tira o nível Vou até tirar o ligado agora para ver ali É, para ver sim Vai derramar, hein? Já Tem um estratório aqui a volta, não tem espaço Já queimou Já não vou levar Quer que eu pegue de um." Não há anos Agora foi nove, né? Falta meio litro, tá, assim, tá, ó Ainda tá no mínimo Falta mais um litro, então É que sim, com bastante A única coisa, não sei se o óleo já chegou na temperatura O motor está a 135, ele não passa muito disso Bota mais um litro Agora acelerando parada aqui com o motor quente já deu 6,5 bar Aqueles dizem que a mínima é 5,5 Agora estamos bonitos Está no máximo Está no máximo É, de repente já botou demais, ou não? Um pouquinho Por que quando eles... Bom, se for é meio litro a mais, né? Se for meio litro a mais ele vai fumar Aconteceu outra vez no Dinamonde Não tem problema, vamos ver Missão cumprida Agora vamos testar ele de verdade Bom dia Bom dia, pra mim aqui é domingo da manhã 6 e meia da manhã, começou a ficar claro Na verdade já estou, saí de casa às 6 Estava escuro, não estava gravando por causa disso Mas hoje eu estou indo para o Café Nioctano Temperatura bem quente E realmente como a Ferrari falava no manual Não baixa de 5,5 kg Na verdade fica acima de 6 kg de pressão de óleo Em alta... Acima de 3.000 RPM já fica a 6 kg Essa bomba de óleo é top Até um detalhe, eu comprei uma bomba de óleo Quando eu comecei a pensar que podia ser a bomba de óleo Eu procurei ela no Ebay Nos Estados Unidos E achei uma usada para vender por 100 dólares E eu disse, ah, vou comprar essa aqui Porque tinha uma por 100 dólares para vender E se fosse procurar outras Achei uma por 450 e dali para cima E eu pensei Zerar Zerando o Datalogger O Datalogger da FuelTech sempre para gravar As informações eu sempre deixo gravando E eu deixo encher a memória e zerar É divertido Quando eu comecei a procurar essa bomba de óleo Eu achei uma para vender muito barata Por 100 dólares Supostamente uma boa bomba usada Aí eu disse, cara, vou comprar Só para comparar, vai que daqui a pouco Tem uma diferença Tem alguma engrenagem que está com folga errada E aí comprei, mandei vir Ela parece que vai chegar segunda-feira Só que nesse meio tempo a gente achou No manual da Ferrari Tinha todas as especificações de folga da bomba A gente conferiu ela E a minha estava perfeita E aí depois que a gente foi achar Essa mangueira colapsada Então agora até tem uma bomba de óleo reserva Mas é impressionante como a gente fica Eu sempre tive alguma coisa atrás Uma folga atrás da orelha Digamos assim Com a pressão de óleo da Ferrari E para mim aquilo ali estava errado Apesar de a gente ter olhado Até as bronzinas não estragaram realmente Porque toda vez que o carro esquentava o óleo Eu andava bem de boa assim E ficava Não tinha coragem de pisar Sabia que tinha que ser mais alta a pressão de óleo E felizmente essa minha folga atrás da orelha Salvou o motor Porque se eu tivesse, digamos assim Seria inconsequente Corrido Feito alguma coisa com um carro mais sério Com certeza ia ter estragado a bronzina E dali quando estraga a bronzina Porque falta a lubrificação Ele cola a bronzina Ou digamos assim Ele sobreaquece ela E aí normalmente quando cola Joga uma biela para fora Aí a brincadeira ia ser bem mais cara Porque na verdade ele ia fundir E jogar a biela para fora Quebrar o bloco Ou seja, esse é um problemão Felizmente agora Agora eu estou tranquilo Agora a gente pode fazer A continuação da saga da Ferrari Apropriadamente Então Hoje eu estou indo para o Café Inoctano Aqui Vamos Vamos encontrar o Luiz Vai estar ali Vai estar o Roderjan O Anderson Liguel O Daniel Vai ter O Robin E vários outros Eu acho que vai vir mais brasileiros Aí Vamos ver quem é que vai vir Para nos encontrar ali E vou mostrar para vocês Um pouco do Café Inoctano E depois a gente continua esse episódio Estou aqui no evento agora Parei Para dar uma filmada Porque na verdade Já são Já são nove horas da manhã Na verdade eu cheguei Seis e pouco E aí o cara Senta, se ambienta Ou nem senta Mostra o carro para as pessoas ali Vem bastante de conversar Literalmente não Não para de conversar Muita gente parando Aqui em volta sempre Da Ferrari Muita gente olhando Os caras A palavra mais apropriada É holy shit Que eles falam toda hora Que é puta que pariu Tá bonita mesmo Modéstia a parte Eu não me canso De apreciar ela E aqui Isso aqui eu tive que fazer Porque os caras chegavam E perguntavam Quantos HP tem A que pressão E o que tem feito A gente faz uma Fichinha aqui assim Para mostrar o carro E os detalhes E os links aqui Para quem quiser Acompanhar Mas mesmo assim Mesmo com isso aqui A maioria das pessoas Chega e pergunta Quantos HP tem? Eles não leem Então é normal E o Luiz Era para vir com a Dully Comentei antes Chegou lá Estava vazando água Aí ele teve que pegar O substituto aqui Olha aqui A C6 Z06 Que era minha Hoje é do Do Brasileiro Pedro Giglio E aí não respondeu As perguntas ou não? Respondi Aí ó Perguntou se era Vortec ou ProCharger Essa eu sabia Essa era um X Eu sabia que era um X Acho que tu conheces um pouquinho De ProCharger né? Um pouquinho só Desde 2006 Um pouquinho só Aqui quem não sabe Esse aqui é o cara Que lavou meu carro ontem Vocês viram no vídeo Muito bom Lavador de carro Mas ficou bom né? Ficou bom ou não? Ficou bom Ficou bom Ficou limpinho Mas o Roderjan Esse é o Roderjan Busato Pra quem não conhece Tem um ProMold arrancada vermelho E o teu ProMold no Brasil Foi com o ProCharger Primeiro né? Primeiro foi com o ProCharger Comecei na Import De 2008 Ah sim Com aquele carro que vendeu depois pro Regis Regis Ramos Isso Fazia 8 e 1 8 e 1 né? Com o Camaro Ele de lata Pesadão Pesadão E lá atrás Sim Eu me lembro Era bem na época O Castanhon e o Cayéan Andavam Chegou Chegou arrebentando Acho que até dava tu também Fiz uma balada Tava todo mundo andando a mesma balada E aí depois tu fez o ProMold Também botou o ProCharger né? Fiz o ProMold Com o ProCharger Com o Correia né? Que ninguém acreditava né? Ninguém acreditava Sim Todo mundo falava Não tem que ser turbo Tem que ser turbo E tu foi o primeiro a botar o ProCharger Primeiro a colocar o ProCharger Daí fizemos o recorde na época Tudo Ficou o recorde na época Com bastante tempo Sim Quebrei lá uns 3 motores Sim Aí depois que tu comprou o motor ProLine E fez turbo né? Daí junto com o Fábio Costa Quando tu montou os 2 ProMold A gente comprou 2 motor ProLine Daí o Fábio me convenceu a fazer turbo Ah é? Porque eu queria ProCharger também Aí o cara da ProLine aqui Poxa, vai andar com 2 âncoras na frente Poxa, eles andam O carro na frente É verdade Mas lá 10 anos atrás Vai andar com 2 âncoras na frente Porque a gente não faz isso não E agora? Será que um dia volta com a ProCharger ou não? Quem sabe né? Porque agora tá todo mundo Todos os ProMold de NHRA Tão tudo ProCharger O grandão Todo mundo Porque na verdade O regulamento pra ProCharger Tá muito bom né? É E sempre é um negócio Que eles fazem nos Estados Unidos É que eles ficam ajustando o regulamento Pra bater Pra ficar equalizado né? Digamos assim Então como eles liberaram A ProCharger Digamos a esse ano Na NHRA Os 3, 4 primeiros da NHRA Tão de ProCharger Se não me engano Pois é Mas o carro é muito constante né? Sim Muito legal Tem uma vantagem né? Apesar dos problemas mecânicos Que os carros dão Estão dando ainda Mas o carro fica muito constante Muito né? A gente não vê perder a largada né? Igual o noise e turbo É o tiny shake É dar uma distracionada Dá uma cagada O ProCharger Você não vê o cara perder a largada né? É Muito bom Eles falam que o ProCharger É como se fosse um aspirado Porque tá sempre constante a pressão Eles conseguem manipular bem pelo ponto as coisas né? É realmente muito impressionante Eu tenho escutado o barulho lá Lá no carro do Iron Martin Dois dias atrás Lá na ProWare Quando funcionou aquele carro Meu coração tava tendo diferença Quem sabe vai ter um ProCharger aí né? Não no Brasil Quem sabe vai ter um ProCharger No Brasil vai ser turbo O Brasil é bem legal Estou bem feliz lá com o carro Agora a ProMold nos 200 metros Deu uma animada também Nossa Tá muito bacana Muito bacana por causa da segurança Pra nós tá muito bacana por causa da segurança E o Jader ali tem umas competições bonitas né? É muito legal Eu gosto muito de andar com ele E agora o Diego né? O Diego a gente ia colocar na Xtreme Mas daí a gente tá fazendo o carro lá do Fuser Que tem mecânica ProLine também Ele vai andar na Xtreme E o Diego vai ser companheiro nosso na ProMold Show Então aí ó Diego confirmado na ProMold aí Tá confirmado agora Depois da última corrida Será que vai ter mais alguém na ProMold ainda? Tomara que tenha Tomara que tenha Que o Cacá venha pro ProMold Vamos botar uma pilha no Cacá pra ele andar na ProMold também Primeiro que o carro dele é muito competitivo Vai ser muito legal Ele é mais de 200 metros né? Imagina daí o Diego, o Cacá O Castanhão também tem um Mustang também Que tá construindo lá Acho que a ProMold pode voltar a ser uma grande categoria Legal hein? Vamos animar Ainda mais com tudo isso aí né? Quatro cilindros, seis cilindros Seis não tem nenhum né? Não, seis não tem nenhum Ah, acho que se não me engano o Chris estava fazendo um carro pra ProMold Ah legal Não sei se era Extreme, mas talvez fosse ProMold Sim, talvez seja ProMold Tomara que venha pra ProMold, que devia ficar bacana Show Deixa eu dar uma volta Valeu Eu fiz uma live no Instagram antes que eu filmei E eu não me surpreendeu Olha esse Corvette aqui ó Tá vendo? Cara, é um dos primeiros assim ó Primeiro, primeiro, primeiro ó Olha o motor que ele tem Vê se vocês reconhecem Olha aqui Motor de Opala ó Só que eu não sei se ele é 150 polegadas cúbicas Será que é um motorzinho menor? Motor pequeno? De Opala? Olha só Mas olha só que interessante É, tem as tampas embaixo, tudo ó Mas olha, olha o carro aqui ó Muito legal, olha a placa aqui ó É coberto ó Que interessante Será que era por causa de aerodinâmica? Olha só isso aqui Interior assim, que coisa linda né Imagina o carro nessa época E ó, três carburador, ó Quem é que sabe aí se esse motor é baseado em 250? Será que é tudo igual? Será que muda? Mas interessante, eu não sabia que a Corvette Juro por Deus que eu não sabia que a Corvette vinha com seis cilindros de início Uma falha minha até E olha isso aqui ó O que vocês acham? Um bom carro de dia a dia né Uma metralhadora aqui em cima O cara pode andar bem tranquilo ó E o detalhe é o seguinte ó Olha o interior tudo aqui ó Aqui a redinha pro cara sentar na metralhadora Dá pra sair tranquilo né E é emplacado o negócio Olha aqui ó Emplacado o negócio Dá pra andar na rua segundo eles Não sei aonde mas aqui nos Estados Unidos dá pra andar Que coisa mais maluca E aqui tem uns outros carros ó Esse aqui é um carro de show que os caras fizeram Eu acho que esse carro é novo, tá estreando aqui ó Se não me engano Uma Corvette toda modernizada digamos assim Olha só O motor aqui, incrível, incrível o cofre Esse cara aí Esse cara aqui fez, eu vi um post dele Incrível, incrível Impressionante Olha aqui um carro de corrida Munição OHC Esse aqui é um carro de Land Speed Olha, pelas calotas Deve ser de época Muito legal Tem de tudo aqui ó Esses jipinhos abertos É um sucesso aqui, os caras adoram Olha o Fiatzinho Cinquecento Rodinha Muito legal Bom, esse evento aqui Eu já fiz um episódio No meu canal pra quem não viu Volta alguns meses Muitas atrás eu fiz um episódio Que eu andei assim por tudo Mostrei todos os carros Cara, é inacreditável a quantidade de carros Que tem aqui nesse evento Milhares, eu acho que é mais de mil carros E ainda fora os carros que estão digamos expostos Ainda tem mais o estacionamento de pessoas que vêm ver Que eu vou te dizer que às vezes andarem Naquele estacionamento das pessoas que estão vindo ver Tem uns carros mais diferentes ainda Porque tem muito carro que a gente curte também Que às vezes não é tão famoso Porque é de quem vem ver o evento Então quem quiser ver mais sobre esse evento Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo Pra vocês assistirem esse vídeo E aí podem ver mais os carros Mas é bem legal, bem legal mesmo o evento Muito, muito A cobertura, a quantidade de gente que vem aqui é gigante Show de bola Vou bater um papo com as pessoas que estão chegando aí Todo mundo e vamos Daqui a pouco a gente continua Para as próximas missões aí desse episódio Vocês vão gostar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, que barulho Bom, voltando do Café Nioctane Espero que tenham gostado dessa parte do vídeo Vamos continuar agora Vocês estão vendo que a Ferrari está boa Show de bola E aí Tchau, tchau. 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 Cheguei agora aqui, a primeira voltinha com calma para olhar a pressão de óleo e olha aqui como é que está. Coisa linda. Aqui olha, a pressão de óleo bonitinha aqui, vocês estão vendo, qualquer rotação fica acima de 6 bar, isso aqui era um óleo bem quente, isso aqui era voltando do Caffeine Octana ontem, estava bem quente, bem quente o óleo. Então ficou bem legal agora, agora dá para andar com tranquilidade. Agora vamos acertar o 2-step aqui ou não? Acho que vamos, né? Vamos ver. Agora vamos começar os jogos aqui, fazia tempo que eu queria parar e acertar o 2-step com calma, mas literalmente a pressão de óleo não me deixava fazer, eu ficava incomodado com isso, agora eu posso fazer certinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a gente estava acertando, botando 6.000 RPM o 2-step, porque é uma rotação que eu acho que o motor passa já numa fase ruim dele assim, porque que nem a gente falei no dinamômetro de 4.000 a 5.000, ele é bem ruim, de 5.000 em diante ele nasce. Então vamos ver agora como é que ele funciona com 6.000 RPM no 2-step, vamos ver o barulho. Então eu vou começar agora a testar, o 2-step é 6.000 RPM, eu vou deixar zero de ponto, não, zero de enriquecimento e zero de ponto, que é mais ou menos uma configuração padrão, porque a gente assume que o 2-step, que o combustível está mais dando certo e o ponto normalmente zero já enche, só que quando chegar perto do 6.000 ele vai na verdade atrasar 10 graus de ponto rapidamente para poder fazer o princípio do atraso de ignição de alta resolução, que aí ele faz, o limitador de ignição de alta resolução que ele faz atrasos assim rápidos, então vamos ver como é que vai ficar agora isso aí. O barulho foi bonito, hein? Gostou ou não? Curti, hein? Vamos ver aqui no laptop agora. Parece uma Ferrari, rapaz. Ferrari é? Ferrari, o 2-step é um turbo. Vamos baixar o log aqui. Vamos ver RPM. RPM. Ah, RPM ficou bem paradinho aqui, 6.100 mais ou menos, TPS. Ponto de ignição. O map chegou, encheu rápido assim, chegou a dar uma instabilidade ali, na hora e resolveu. 0,5 bar, ó. Enche, tipo assim, do momento que pisou no fundo aqui, até dar é 1 segundo. 0,6 bar, assim de pressão. Cheguei aqui, analisando o log agora aqui, e o carro saiu com 0,6 bar, assim de pressão, a 6.000 RPM. Logo deu uma patinada de pneu, e ficou patinando o pneu, vocês viram, no slow motion ali, fez um burnout assim, estava sem o controle de tração ativo, né? E aí girei 8.700 mais ou menos, e passei a segunda assim, só pra não deixar patinando mais, até porque o carro deu uma entortada ali. E botou a segunda, fez ali, tirou o pé, mas foi legal, tá tudo funcionando. Pressão de óleo acima de 8 bar de pressão de óleo, mas olha o RPM do motor aqui veio, veio, distracionou tudo aqui, ó. Aí eu botei segunda e ainda acelerei um pouquinho de segunda e tirei o pé, mas sai com força o negócio, sai forte. A única coisa que agora é sentir um cheiro de embreagem, e a embreagem ficou meio borrachuda depois dessa. E eu estou com a embreagem original aqui ainda, pra quem está acompanhando desde o início. Logo que eu fiz o carro, eu comprei uma embreagem da Ceramic Power no Brasil, comprei na verdade duas. Uma com lona HD e uma com pastilha, porque eles tinham na verdade dois miolos lá, dois conjuntos de embreagem que podiam fazer. Aí a gente falou, ah, vamos fazer já duas, porque eu imaginei que a original não fosse aguentar, só que agora eu acho que ela já patinadinha, que ela deu na saída aqui, ela já, digamos assim, deu uma baixada forte, então provavelmente vou ter que trocar a embreagem. Eu vou dar uma largada agora aqui com o controle de tração ativo ligado, está tudo certo, ligando as quatro, velocidade de roda. Então está bem legal, dá pra mostrar bem certinho, vou dar uma saída assim, só pra ver como é que ele se comporta com o controle de tração ativo, porque, pra ver se ele, digamos, patina menos, ou se ele, obviamente, vai patinar menos, pra ver como é que ele consegue controlar a potência pra não sair de tração tão rápido. Então, vamos olhar agora aí. Acho que é um dos rocos mais legais que eu já vi até hoje de carro, de automóvel de rua. Estamos mal de câmera aqui, os caras, acho que se atrapalharam, vamos ver. Cara, eu cheguei aqui, olha, um cheirão de embreagem assim, olha, cheirão de embreagem de lona, olha. Não é caminhando descendo a serra, não? O bom é o seguinte, essa aqui é mais fácil trocar embreagem do que do C8, né? Essa aqui, literalmente, tira uma capinha aqui em volta e tira, acho que tem que tirar o para-choque e o Scandals Gate, e sai a embreagem. É o golpe do churrasco. Então, o que nós vamos fazer hoje à noite? Vamos trocar a embreagem ou não? Cara, mas olha, a embreagem desse carro era original, não tem nem como reclamar desse negócio aqui, imagina. Sério? Era original do carro. Desde 1900 para além? É, não tem nada de serviço de ter trocado. Esses carros originais já dá problema, tem 25 mil milhas. Aguenta? É, porra, aguenta. Baixando o log aqui, olha. Ah, ele saiu, na verdade ele morreu um pouquinho assim, mas vamos ver a força G, olha. A força G, olha. É, ele deu 0,9 ali. É que ali, olha, a nossa pista de teste aqui é muito fraquinha, muito ruim, né? É bem uma pista de teste, né? É. Ah, ele chegou a cair a pressão, a rotação, deixa eu ver aqui a velocidade. É, não patinou nada, hein? Não. É. É, pra ter uma ideia aqui, o 0 a 100, olha. Tipo, cada desconto ali deu uns... é, deu menos de 4 segundos, mas ruim, né? A sonda certinho, a pressão do S-Gate certinho, só que realmente... Ah, eu entendi. Sim, ele deu uma mamada na embreagem aqui, assim, ele falou, uou. Aham. Aham. Foi sem a embreagem. Foi. Ah, e a primeira que eu tentei dar, ela patinou muito, assim. Sim, e agora esquentou mais ainda. Aí eu dei uma ré, chamei na chincha de novo. Acho que tá bom, né? Porque agora, na verdade, se azular o platô, eu tô fudido, né? É, vai ser mais difícil, né? Vai ser dois churrascos, eu acho. Vai ser dois churrascos. Tem churrasco. Tem mais um churrasco, então. Programado. Para a embreagem. Quanto vai chegar a embreagem? Tá aí, John? Tem duas aí, hein? O que nós vamos fazer hoje à noite? Tem a reserva da reserva, já. Tem duas. Pior que quando eu fiz o carro, eu comprei um... A Sammy Power fez pra mim uma de lona, com um platô mais forte. Ah, o que você tem aí não é original? Não, é uma original com platô duplo... Desculpa, platô original, mas com lona. E uma outra com platô original com... Com cerâmica. Mas essa de cerâmica eu não vou botar. Essa de cerâmica vai ser... Não, mas não quero botar aí. É ruim de andar na rua. Vamos ver. Cara, essa embreagem velha aqui não tem muito. É. Vamos ver. Vamos ver. Ó, vamos ver sim. É, tá entrando a marcha. Meio. Bati nos dois aqui ó, certinho. Andei agora, pelo menos as marchas estão andando, mas realmente a embreagem quando larga assim e tenta trocar ela dá uma patinada assim que não vai aguentar muito Vamos ver o que eu vou fazer agora, se a gente vai trocar essa embreagem, já estava afim de trocar, mas agora eu tenho uma razão melhor para garantir Porque na verdade é melhor trocar ela antes que ela realmente estrague ou fique na mão, nunca sabe se não é o platô de repente que está realmente perdendo carga, além de estar gastando Então vamos dar uma olhada, vamos ver, deixa eu pegar a embreagem na mão para dar uma olhada Estava olhando agora que fiquei literalmente uma hora aqui analisando o logger da Ferrari, vendo as coisas, vendo as questões da embreagem Estou na dúvida se ela está patinando ou não, ela realmente está mais curta e ela baixou o pedal, digamos assim, vou tentar dar uma analisada, vamos ver se a gente vai trocar ela ou não Hoje é feriado aqui, hoje é uma segunda-feira e eu gosto de às vezes tirar um tempo para ficar analisando alguns detalhes e aproveitei e dei um trato na C8 aqui Que a gente está aguardando chegar a embreagem nova para poder ir para a pista com ela, e eu estou testando algumas questões de software ali Então às vezes precisa ficar literalmente horas sentado no carro e mexendo e testando e recalibrando, é tudo a ver com a borboleta eletrônica Então hoje eu tirei o dia para fazer isso, para me divertir aqui um pouquinho, a Ferrari está muito boa, estou tão feliz que a pressão de óleo está funcionando Eu acho que isso nunca tinha dado um two-step, agora já dei, então nos próximos dias eu vou ver o que a gente vai fazer, se a gente vai mexer na embreagem Se a gente vai fazer mais alguma coisa, vocês vão acompanhar aí Atualizações rápidas, fui falar da embreagem, olha aqui, pé no fundo da embreagem, não engata E ele quer andar, não sei se dá para ver, tenta voltar primeiro, ele quer andar para frente, mesmo com o pé no fundo da embreagem Vamos ter que tirar a embreagem, então vamos ver como é que está essa embreagem, o que tem de errado ou não O motor está bom O motor está bonito, está saudável A pressão de óleo está maravilhosa Bom, então tá, eu já sabia que essa embreagem ia pedir, agora vamos ter que tirar ela Estava mostrando aqui a minha barbeiragem para o Luís, olha Olha aqui o que aconteceu, eu estava voltando do Caffeine Octane Tá, mas me disse que você empolgou na volta ou foi... Cara, não, eu fiquei desatento, olha aqui, perola aqui, viu Que droga, mano Na verdade tinha um buraco no chão, assim, quando eu vi, tipo assim, pum, pegou no buraco Chegou a olhar por dentro? Não, não olhei, mas aí olha só Aí eu estava falando, vamos desentortar, vamos tentar desentortar, né Nós pegamos, eu e o Fernando pegamos uma madeira ali e já marca direto, né Não tem como não pintar essas coisas assim É, porque essa aqui parece ser uma tinta mais frágil, né É, só que aí é o seguinte, eu liguei para o cara, aquele que pintou a roda do Corvette, aquele Chuta quanto é que o cara pediu para pintar cada roda, mas tem que pintar as quatro Tá, a primeira pergunta, ele é brasileiro ou ele é americano? Não, americano, escuta, não, eu vou contar para ti porque eu não falei para o Luís aqui Tá, ele quer pintar as quatro e ele vai arrumar a tua roda? É Ah, 1500 450 cada roda Uh, quase acertei Para pintar Para pintar E mais, ele queria mais cento e pouco para desmontar as rodas cada uma Porque tem que separar em dois, ela tem os parafusos aqui Sim, ela é duas peças, né Ela é duas peças E aí tipo dava dois mil e pouco, eu falei, cara, esse foi o preço que eu paguei nas rodas Aí o cara, é, pois é, então de repente compra roda nova Hã? Aí eu liguei para a Hotform e eles vendem só o barril Ah, eles vendem só o barril, troca o barril Sim, e eu paguei, acho que eu paguei E já vem pintado Já vem pintado E quanto é que é o barril lá? Ah, se eu paguei a roda inteira, 500 e pouco cada uma Vai ser uns 200, 300, máximo Não pode ser 200 Porque o miolo deve ser mais caro Sim, o miolo deve ser mais caro Deixa eu mostrar outra que está mais clara aqui O miolo deve ser mais caro, né Porque o miolo é billet O miolo é billet e isso aqui é E eu acho que o barril não deve ser outro, o barril deve ser conformado E aí o que que faz? Solta esses parafusos aqui, ó Tira metade, né Só que a única coisa, te lembra que eles me mandaram faltando uma tampinha dessas E eles me mandaram quatro vezes a cor errada Ah, entendi Então eu tenho que mandar uma tampa para eles Para eles acertarem o barril ali Mas essa tinta aqui é meio difícil de acertar, não é? Essa tinta aí meio fosca é difícil mesmo Ela parece ser um alumínio, por baixo é uma camada bem fina de tinta, né Ela tem umas manchas Na verdade a gente está limpando, ela mancha bem fácil com um pretinho de pneu Qualquer gordurinha Sim, mas que loucura, é mais fácil comprar uma roda nova do que mandar pintar aqui O serviço aqui é uma coisa muito fora, né Tipo, vamos ser bem sinceros, não faz sentido Porque se tu pegar a hora do cara, vamos pegar a hora do trabalho do cara É mais caro que um médico Claro, imagina Tipo um médico especializado que vai fazer uma cirurgia plástica Que loucura Tipo assim, não faz sentido, cara Tipo, tu está ali de boa, fazer um troço simples É atenção, qualidade no negócio ali O cara tem que ser, tem que gostar do que está fazendo Provavelmente não está na hora condicionado Mas, meu, cobrar o mesmo que o cirurgião Tocando o coração de um cara E o pior é o seguinte, esse cara foi o que me procurou Não, eu quero fazer uns negócios para eu te ajudar e tal Imagina se ele não quisesse me ajudar Se ele não quisesse te ajudar é o seguinte, olha, é sete pau Aí, olha só o seguinte, olha Essa camiseta aqui, olha Essa camiseta da... Olha, esse aqui tem um motivo, né É o loading, olha Foi o tec aqui no canto Mercedona Ou Mercedinha, né Depende do ponto de vista, né Mercedona, Mercedinha Essa é a primeira camiseta da saga da Mercedes Que a gente fez Esse foi um desenho do Doug O Doug Arts Que ele faz, assim, a caricatura Que eu achei muito legal E o desenho dele assim E aí quando ele fez o desenho A gente estava na dúvida que cor ia pintar Como é que vai fazer A gente não sabe direito ainda tudo, né E aí eu disse, cara, esse desenho está perfeito, rabiscado Não, mas não está pronto, não está pronto o desenho Não, eu quero fazer uma camiseta dele Está pronto como o projeto, né É, eu disse, cara, está carregando, está loading, está em construção Então me manda aqui que eu quero fazer uma camiseta dessa aí E aí a gente fez essa primeira camiseta Primeira edição Quem quiser tem no site, eu vou deixar o link aqui na descrição Vocês podem, se tiver ainda ali Como as camisetas todas são uma edição limitada A gente faz uma quantidade única Assim, única Se acabou algumas quantidades, alguns tamanhos Infelizmente a guarda é próxima Mas pra quem quiser camiseta, corre ali e pega uma aí Vamos ver se ainda tem no momento que sair esse vídeo aqui E aqui é outra coisa, nós estamos tentando arrumar o ar-condicionado agora aqui Porque primeiro Carro de rua, né, tem que ter ar-condicionado Carro de rua, tem que ter ar-condicionado Daí primeiro o compressor nem ligava Aí a gente foi ver, o Fernandinho tirou o compressor Estava travado o compressor tudo Aí destravou os negócios, botou gás Botou tudo certo, agora ele fica chaveando, chaveando, desligando, chaveando, desligando E aí estamos tentando... Não tem algum sensor de pressão aí que está dando erro Mas parece que a pressão está estável e está dentro do range Então... Mas o sensor tu não trocou? Não Porque ele é uma chave, né? Quando eu ver ele não está legal É Não, mas ele está chaveado direto Mas de qualquer maneira, agora está aqui Sim, agora é... Desmontando pra descobrir Eu digo, esse episódio aqui é o episódio de resolver todos os problemas A gente resolveu a operação de óleo Aí arrumamos o problema da roda agora, vamos resolver isso aí E... Ah, e eu nem falei agora que eu me lembrei E a embreagem que eu... Ah, a embreagem que parecia que estava... Que parecia que estava ruim A gente falou, cara, mas ela está baixa só, na verdade Super down Aí a gente falou, cara, vamos... Como se tivesse que precisasse sangrar Aí chegamos, cara, vamos só sangrar a embreagem pra ver como é que fica Vamos tentar sangrar E aí sangrou e ela ficou boa, né? E até ficou melhor Porque o sangrador da Ferrari, ela vai pra baixo assim Ela deu um cano e vem pra baixo E ainda deu uma sangrada por cima, onde entrou... Onde entra o fluido Melhorou? É porque, na verdade, como esse câmbio adaptado? Ele é um câmbio do automatizado, do F1 E a gente botou uma embreagem... Não, desculpa, a embreagem é a mesma, mas tirou o atuador hidráulico e botou um... Um atuador diferente E aí deve ter ficado algum... Será que não ferveu em algum momento o líquido? É difícil, hein? É? É, não vou dizer que é impossível, mas é difícil, cara Porque provavelmente a embreagem iria sofrer, não iria voltar mais Porque não é tipo, o material da embreagem diferente da pastilha, né? A pastilha vitrifica, tu continua usando ela, tipo num carro de rolo, ela meio que volta A embreagem, quando tu dá-lhe um pegão, chega a arrancar pedaço, né? E daí ela meio que não volta E aí, analisando os logs, cara, ela não deu uma despregada violenta Ela sobe, patinou um pouquinho na saída e um pouquinho nas trocas de marcha Mas nada assim de perder a retenção, não aceitar mais o torque, perder a tração da embreagem Então ela está grudando, então temos uma boa notícia, a embreagem também está grudando Pode ser até o atuador dela, porque não trocou o atuador lá dentro, né? Não Quando vê o atuador dentro tem uma vazadinha que ele dá uma engolidinha de ar toda hora É que se caso acontecer mais uma vez Porque o atuador de cima é novo, pode ser que o de dentro... Que isso acontece, né? O de dentro começa uma vazadinha e ele dá uma engolidinha de ar E o bom é o seguinte, entra a Corvette pra trocar a embreagem e a Ferrari A Ferrari é um pouquinho mais fácil, viu? Puta merda Só tira o para-choque atrás, uns oito parafusos e está pronto Tem aqui, olha, tem umas caixas de peças da Mercedes Da Ferrari que tem as embreagens novas E da C8, olha Então temos ali um jogo, tem duas embreagens novas ali pra botar, só que... E ali é facinho, só que pelo menos não precisou ainda no momento Vamos ver, vamos dar mais uma voltinha depois pra ver se ela aguenta aí O que vocês acham? Será que ela faz zeirinha igual a picape? Vamos descobrir, vamos descobrir Chegou a... Eu tinha comprado a bomba de óleo pra... Eu não sabia se ia precisar a bomba de óleo E essa aqui é de um carro com 10 mil milhas, olha Só que até está bem suja por dentro assim Não vai dar pro... Quem é que for usar essa aqui vai ter que dar uma desmontada e limpar Mas a bomba de óleo está novinha Tipo assim, agora eu comprei essa bomba de óleo por 100 dólares, acabei, era mais barato do que... Até pra ver como é que era, mas eu acho que agora eu tenho que começar a vender essas peças usadas aí Nós temos uma bomba de óleo aí com 10 mil milhas de Ferrari, bomba de óleo externo, se alguém quiser aí Brincadeira Vamos lá Ah, e tem mais uma novidade, mas essa é triste Vocês estão vendo aqui o C6, né? Que tanto me deu alegrias Triste pra mim, mas feliz pra algum brasileiro aí Ontem o Pedro me ligou que vendeu o C6 e estão vindo buscar hoje Então... E o legal é o seguinte, ele vai pra um brasileiro Eu acho que vocês vão conhecer esse cara aí daqui a pouco, tá? Em algum vídeo aí, vamos ver se você vai ter oportunidade Mas fico feliz que ela foi pra algum brasileiro que vai poder curtir esse carro Assim como eu curti, como o Pedro curtiu Então aguarde aí, dá uma despedida na C6 aí, foi um carro fenomenal mesmo E muitos de vocês até brincam, por que eu não fiquei com ela, né? Aí eu disse, pra começar eu já estou encrenca demais que eu estou envolvido Mas eu tenho uma particularidade dos meus gostos por carro Normalmente quando o carro está pronto assim, eu sinto que não tem nada pra fazer mais Eu perco interesse Eu gosto de uma encrenca, eu gosto de uma lasanha, alguma coisinha pra construir, pra desenvolver, pra quebrar a cabeça E esse carro aqui eu fiz tudo que eu acho que era o perfeito pra esse carro Tem mil cavalos na roda, é um carro com tesão, anda dia a dia, anda como quiser Tem potência, há anos com essa potência, nunca quebrou Só quebrou uma vez um câmbio, mas aí é outra história Mas de motor é perfeito o carro, então vai pra boas mãos aí Sucesso aí, boa sorte aí, e eu vou mostrar esse Talvez vai ter oportunidade de mostrar melhor esse carro aí do novo dono aí pra vocês Por enquanto é surpresa É o seguinte ó Agora eu acho que vai dar pra testar essa embreagem de verdade Eu vou mostrar essa embreagem de verdade Vou mostrar essa embreagem de verdade Eu vou mostrar essa embreagem de verdade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL